A ferramenta implementada durante a pandemia facilitou o dia a dia de quem preferia não sair de casa durante o pico da pandemia da Covid-19. A facilidade via aplicativo de mensagens virou comodidade para os clientes. Com toda a situação da pandemia, as aglomerações ficaram cada vez mais proibidas. Então isso facilitou que a gente pudesse não deixar de atender o nosso consumidor e ele pudesse ter uma praticidade, uma facilidade de poder encontrar todos os seus produtos de forma digital, sem aglomeração, com rapidez, com praticidade e sendo atendido da melhor forma possível. Para este supervisor, por conta do trabalho, o tempo para fazer compras diminuiu. Ele não conhecia a novidade, mas aprovou a ideia e espera que permaneça. É interessante um aplicativo para efetuar compras, principalmente em supermercado. Você, além de diminuir o tempo em fila, diminui a quantidade de pessoas dentro do supermercado. O que é interessante nesse momento de pandemia que a gente está passando. Além da praticidade oferecida aos clientes, o objetivo do delivery ou da entrega programada é evitar que os clientes enfrentem filas de espera e se exponham ao risco do coronavírus. Neste supermercado, com apenas um clique, ele é direcionado para o site, onde escolhe os produtos dia e hora para retirada das compras, sem precisar enfrentar filas. É uma boa ideia, é uma boa coisa que faz, pelo menos a gente evita de dirigir, pegar transporte, ir para a fila, passar por isso aqui, com o carrinho, empurrando o carrinho, cansando as pernas. Então, seria uma boa ideia. A inovação deu tão certo na pandemia que, devido ao aumento da demanda, o supermercado deve permanecer com um atendimento virtual. Via WhatsApp, via internet, via aplicativo, para que o consumidor possa ter mais praticidade, mais facilidade, possa encontrar tudo o que precisa, apenas um clique.